Olá família do Bora é Logo Ali vamos para mais um vídeo aqui no canal olha pessoal como tá isso aqui a neblina mas não vai chover não pessoal não vai chover garoou e o chão tá aqui molhado mas não vai chover 6 horas e 31 minutos o meu modelo ontem foi festa aqui na piscina foi festa tá neblinando pessoal tô sentindo alguns pingos na minha na minha costa e foi festa aqui ontem a garotada e olha só minha vista aqui vale ouro eu tô doido para pegar uma chuva para gravar para vocês levantei na carreira só eu digo não tá chovendo olha o velhinho tá trabalhando na forrageira ouvindo barulho daqui o escape dele tá acabando pessoal só tem aquela aquele pouquinho lá esse aqui que tá novo eu sei que tá chegando agora não conhecia o nosso cantinho esse é o nosso cantinho aqui no Rio Grande do Norte é é galerinha eu quero falar para vocês que fiquei muito feliz ontem com a live de ontem chegou 57 pessoas na live com 46 likes foi muito bacana a live ontem só tenho que agradecer né não me cansa agradecer o carinho de vocês o apoio esse é o meu cantinho cantinho abençoado por Deus vamos ver dar uma olhadinha no nosso pintoreco pessoal ontem eu soltei eles aqui foi festa e agora só que um passou pelo portão foi lá para o outro lado e ainda bem que a mulher me chamou o espírito delas dela conhecia e veio não devolveu né e esse fujão aqui ó só está ele do lado de fora e os outros estão lá na casinha e eles estão crescendo e a nossa criação ela esperta isso aqui são 15 15 15 tem aqui 15 pintoreco e aqui vai ser o nosso leirão de coentro vamos aumentar mais ele vamos pegar mais tijolos e eu e meu cachorro modelo espirro não larga do meu pé e é só o tempo que eu tiver dentro do quarto ele fica lá no cantinho dele eu saio ele sai atrás é impressionante demais o amor que esse cachorro tem por mim isso aqui foi um pé de é muito lindo esquece o nome o pessoal ele tá indo né mas é muito lindo a gente conta na beira das br e esse pé de flor aqui eu não sei o nome dele mas a rita deve saber já vou aguar ele olha como ele tá já tá bem bonitinho ainda tá aqui as lenhas onde fizemos o nosso acampamento de quintal esse acampamento de quintal aqui também foi top pessoal foi top demais é tanta coisa que a gente tem para fazer aqui pessoal eu tenho que a gente hoje vai lá em santa cruz eu vou começar a fazer meus exames hoje ou hoje ou amanhã para comprar o gás do aconselhado para instalar meu aconselhado que ontem fez calor pessoal o ventilador em cima de mim eu sem camisa mas assim mesmo vai ficar suando meu cão de guarda é impressionante o espirro qualquer ruído que ele escuta pessoal ele late qualquer ruído tem momentos tem momentos que eu me assusto né ele tá deitado lá comigo no cantinho dele tem um comentário aqui tem que fazer a casa do espirro mas não precisa a casa do espirro eu não gosto de cachorro preso não gosto não gosto de animal preso principalmente o cachorro ele dorme no meu quarto tem um cantinho dele depois eu mostrei para vocês aonde é o cantinho dele mas não precisa fazer casa para ele tá faltando a casa do espirro já chegam dois comentários desse desse tipo né eu acho que não precisa ele dorme comigo no meu quarto dá um bom dia Rita de Cássia pessoal bom dia pessoal olha minha Rita de Cássia pessoal um beijo já vai pôr água falei pessoal tá vendo ela vai pôr água na planta lá como é o nome daquela planta Rita sabe ela também não sabe pessoal mas vou procurar saber como é o nome daquela planta tem planta tem diversas tem diversas espécies né de cores de rosa aquela rosa é um vermelho é um rosa é muito linda ela a gente conta se você souber o nome dela deixa aí nos comentários tá lindo isso aqui pessoal lindo demais essas imagens que eu tô levando aí para vocês top das galáxias vamos ver se daqui para o final do ano né a gente tá tá neblinando pessoal tá neblinando é felicidade do sertanejo né chuva alegria é chuva mas só dá aquela neblina de leve e para daqui a pouquinho só é de lascar tomou banho eu vou tomar passar o dia fresco tomar um banho daqui a pouco daqui a pouquinho o sol já tá radiante lá na frente o que que tá fazendo aí menino hein tá fazendo o que aí pega pega o sol já tá já está brilhando lá na frente vai o cachorro modelo o cachorro modelo vai gravar lá no centro olha meu filho como é que tá ele cramou como se fosse um bicho que teve ferroada aqui e aqui esses dois esse negócio tá me incomodando e aí você que tá chegando agora não conhecia o meu cantinho esse é meu cantinho aqui no Rio Grande do Norte o que você achou deixa aí nos comentários fazer o café aqui pessoal eu tava com um projeto mas já tirei isso de mente de colocar aqui já era um boneário né a gente botar isso para funcionar abrindo minha pizzaria meu restaurante mas não quero pessoal já tô com outro projeto em mente eu não quero mais trabalhar muito porque eu não tenho idade para isso entendeu não adianta você se matar de trabalhar você não leva nada e pra mim o que eu tenho já dá pra mim sobreviver a Rita de Castro também trabalha só aos domingos o que a gente ganha dá pra gente sobreviver pra que me matar de trabalhar não os filhos já estão criados só tem duas de menor uma com 14 outra com 8 as minhas já estão criadas elas estão casadas a de Rita também já só tem uma solteira solteira em 19 anos as outras já estão tudo todas casadas né a gente ainda chega pessoal daqueles comentários que Carlos é muito preguiçoso pessoal eu já trabalhei muito nessa vida pessoal já trabalhei muito vocês não fazem ideia não tem tempo ruim pra mim não hoje a idade não permite mais mas como eu estou falando pra que eu me matar mais de trabalhar não a lagona só a plantinha nem a cássia não o nome disso aí olha só olha só olha só 6 horas e 40 minutos olha só como já está o que a gente vai fazer é só criar as galinhas é isso isso a gente não pode nem falar pra vocês né porque certas coisas agora né vocês me perdoem por isso a gente tem que fechar um pouco a nossa boca não é verdade pessoal eu creio que algumas pessoas concordam comigo vou fazer tal coisa tal coisa e termina você não fazendo você aí do outro lado vai ficar se aborrecendo comigo vai o que aparecer é surpresa é o que aparecer vai ser surpresa pra vocês de muitas que virão a gente vai fazer sim de muitas que virão muitas coisas pra ser feita aqui a gente vamos fazer se Deus me permitir me permitir que eu venha comprar isso aqui pessoal pode ter certeza que eu irei comprar porque eu gostei muito desse pedaço desse cantinho gostei demais tem o meu lazer ali tem a minha piscina o menino vem bate sua bolinha aqui ó é aquela festa todos os domingos os meninos estão aqui o sobrinho né da Rita de Cassia eles gostam né porque aqui não tem nada pessoal já tem esse lazer né ontem mesmo veio uma prima deles pra cá foi aquela festa aquela alegria eu falei não isso aqui não é meu não isso aqui é de vocês a hora que vocês quiserem usar brincar tá aí a disposição de vocês o Lázaro que dá manutenção o Lázaro limpa ela o sol já está escorrendo pessoal no meu braço aqui calor calor tem uma surpresinha Machado é Machado tem uma surpresa aí pra vocês não vou deixar esse vídeo daqui a pouco Rita a gente vai abrir outro vídeo deixa eu fazer o cafezinho agora ela vai preparar meu café irei tomar meu banho deixa eu abrir aqui esse janelão pra entrar um vento né não é na outra hora que entrou o ventinho pessoal ainda bem que aqui venta muito entendeu é sol mas venta muito nossa rede aqui compramos num dia que fomos acampar uma rede muito boa quero mandar né aproveitar a oportunidade desse vídeo aqui e mandar um abraço muito especial mesmo pra meu irmão Dário e o Austin aquele abraço pra vocês beijo no coração de vocês amo vocês o Dário pessoal e o Austin também tá louco pra vir aqui né conhecer meu cantinho espirro espirro pessoal depois da bronca que eu dei nele esse cachorro ele é muito inteligente ele nunca desde esse dia que ele não foi mais pra perto dos pintinhos ele vai só eu olhar pra ele ele sai só em eu olhar é muito inteligente esse cachorrinho né modelo é o modelo do papai e da Ritinha também Ritinha tá amando esse cachorrinho cachorro caçador caçador de lagartixa eita pessoal agora eu só veio pra olha só como está também veio muitos comentários nos vídeos né que vocês gostaram aí do local onde a gente acampou eu também gostei muito infelizmente vamos fazer mais esse acampamento infelizmente aconteceu aquele problema comigo aquela dor de dente mas desde sábado né quando eu cheguei aqui medicado e o dente não doeu mais a gente vai dar uma lavagem vou botar esse carro aqui embaixo ó agora é tarde lá pras 4 horas vamos dar uma boa lavada nele ele trouxe meu jato meu jato tá aí por dentro por fora que ele tá muito sujo muito sujo mesmo de poeira vamos dar uma lavada nele que a gente andou muito aí com estado de barro tchau família do Bora é logo ali uma boa um bom início de semana né pra vocês vocês tem aí uma semana maravilhosa mais uma semana de pra de paz uma semana de prosperidade e graças dou graças a Deus por vocês existirem na minha vida né dou graças a Deus mesmo e aquele abraço a toda galerinha que brilhou na live ontem tchau pessoal beijão beijão youtube finalizando com abraço gostoso hein dê um abraço você homem você mulher mulher dê um abraço no teu esposo assim que acordar falar pra ele meu amor você amanheceu tão lindo me dá um abraço ele vai ficar tão feliz e também faça isso na sua amada dê um abraço nela beijo você tá tão linda meu amor amanheceu tão linda tão perfumada levante aí a autoestima da tua esposa você mulher levanta aí a autoestima do teu marido beijo fui até o próximo vídeo tchau tchau tchau